Música Bom, como o Cláudio já falou, meu nome é Constância Aires, eu sou do Departamento de Entomologia aqui da FIAL Cruz Pernambuco e vou abordar o tema de competência vetorial para a Zika em diferentes espécies de mosquito. Próximo. Sou eu que tenho que passar, é? Ok. Então, só fazendo um breve histórico da detecção do vírus em mosquito, a gente já viu bastante de humano aqui, então falando um pouquinho do vetor. O vírus foi isolado pela primeira vez em 1947 em macaco, mas alguns meses depois, isso foi em abril de 1947, em janeiro de 1948, foi isolado na espécie Aedes Africanas, também na mesma floresta Zika em Uganda. Logo em seguida, alguns anos depois, mais duas linhagens na mesma espécie de mosquito foram isoladas e os autores demonstraram algumas diferenças na patogenicidade dessas linhagens em relação à linhagem inicial que foi isolada. Logo depois, mais 12 isolados, ainda na mesma espécie, também em Uganda, e depois foi feito o primeiro isolamento em Aedes aegypti, em ambiente urbano, na Malásia, em 1969. Depois disso, várias espécies de mosquito já foram identificadas com a presença do vírus Zika. Várias espécies em ambiente silvestre. Bom, então eu peguei aqui um exemplo de artigo, não tenho absolutamente nada contra esse artigo, inclusive é um grupo que eu sigo a metodologia bastante, simplesmente porque todos os artigos afirmam exatamente a mesma ideia, de que Aedes aegypti é o principal vetor de Zika em ambiente urbano. Então, pegando aqui um artigo, só para ilustrar como ele apresenta essa informação. Então, nesse artigo, ele coloca aqui embaixo que a implicação de Aedes aegypti na transmissão urbana veio primeiro de evidência de campo, na Nigéria, onde eles acharam alta incidência, uma alta prevalência de anticorpos, anti-Zika na população humana. Aí você vai procurar esse artigo. Aí ele diz o seguinte, que é possível, sim, que Zika foi encontrado em todas as comunidades urbanas que foi avaliada lá na Nigéria, os anticorpos na população humana. Então, ele diz que é provável que outras espécies de mosquito estejam implicadas, provavelmente o Aedes aegypti. Então, ele não dá nenhuma comprovação, ele sugere que seja o Aedes aegypti. Depois, ainda naquele mesmo artigo, eles dizem o seguinte, além disso, existe uma coincidência de picos, da concentração de casos da doença, com o pico do aumento da densidade da população do mosquito Aedes aegypti, que coincide exatamente com o final da estação chuvosa, da época de chuva, do fim da época de chuva. Aí isso lá na Indonésia, aí você vai e pega o artigo, né? Lá na Indonésia. Então, ele diz o seguinte, ele diz que existe uma concentração dos casos da doença, o início dos casos da doença, com o fim da época chuvosa, o que coincide com o aumento da população de Aedes aegypti, que é um provável vetor na Malásia. Então, novamente, coincide, pode, é possível, é provável. E aqui, ainda nesse artigo, de lá da Indonésia, ele diz o seguinte, né? Que existe essa alta prevalência da população de mosquito no final dessa época chuvosa, e ele diz, o Aedes aegypti é um vetor de dengue, e ele pode ser vetor de zika. Então, essas são as comprovações que a gente tem. Depois, com relação ao primeiro isolamento de zika em Aedes aegypti. Então, isso foi feito na Malásia, em 1969. Os autores coletaram mais de 30 mil espécimes de mosquitos, todas de espécies do gênero Aedes. Então, foram em torno de 300 pools de mosquitos analisados de várias espécies de Aedes, e eles encontraram um pool positivo. Detalhe, não foi coletado nenhuma outra espécie de nenhum outro gênero. Então, aqui, só para mostrar a quantidade de indivíduos, de espécimes que eles analisaram, então, foi mil e poucos pools de Aedes aegypti, quatro mil e poucos pools de Aedes albopictus, e 179 pools de outras espécies do gênero Aedes, e somente um pool positivo. E aí, novamente, ele diz, olha, na Malásia, ele é um possível vetor, e deve, possivelmente, transmitir zika. Então, essa são as evidências. E aí, ele diz que esses resultados, eles foram previamente confirmados por experimentos laboratoriais de competência vetorial, e que foi confirmado que o Aedes aegypti transmite o zika. Então, a gente vai, agora, olhar esses trabalhos de competência vetorial para zika em espécies do gênero Aedes. Então, o primeiro trabalho de competência vetorial é esse, em que, na verdade, ele descreve a técnica, a técnica que eu uso hoje, a técnica de alimentação artificial utilizando membrana. E ele diz o seguinte, olha, eu não tinha Aedes africanos para trabalhar, então, por isso, eu tinha uma colônia de Aedes aegypti, por isso, eu investiguei Aedes aegypti. E ele faz os experimentos dele com Aedes aegypti. E ele mostra, realmente, que o Aedes aegypti se infecta e que transmite. Ele pegou os mesquitinhos infectados, botou para alimentar em camudongos, os camudongos ficaram doentes e morreram. E aí ele conclui o seguinte, olha, a dosagem de vírus que a gente utilizou aqui foi muito alta, muito além do que acontece na viremia natural em humanos ou em outros vertebrados. Até que se prove que Aedes aegypti se infecta e replique com uma dose viral, simulando o que acontece na natureza, essa viremia de humano, a sua incriminação como vetor na natureza ela é incerta. Então, esta é a conclusão do trabalho, do primeiro trabalho de competência vetorial para a zika em Aedes aegypti. Vocês estão me ouvindo bem? Está claro? Bom, aí o segundo experimento de competência vetorial, um grupo lá do Instituto Pasteur, eu acredito, nesse trabalho, o que é que eles fizeram? Eles não fazem a infecção artificial com membrana, eles inocularam intratoracicamente os mosquitos. Então, quando você inocula intratoracicamente, você injeta o vírus através do tórax com a seringa, você está pulando uma barreira natural, que é o intestino. No intestino existe uma resposta imune por parte dos mosquitos que pode bloquear a replicação do vírus. Então, pulando essa barreira, não dá para considerar esses experimentos, porque você está pulando toda uma etapa de resposta imune do mosquito. Então, esse trabalho eu não consideraria. Bom, o terceiro trabalho de competência vetorial, só existem quatro, pelo menos até onde eu sei, pode ser que tenha outros e eu não tenha tido acesso, eu tenho que falar isso. Então, o terceiro trabalho de competência vetorial, que é mais recente, eles fizeram com o Ed Hensile, porque no ambiente urbano, se eu não me engano, é Senegal ou Uganda, não me lembro bem, mas em algum país é africano. E lá, a espécie mais comum na investigação etomológica foi o Ed Hensile. Então, ele coletou inúmeros pools, fez um trabalho de campo, coletando essas amostras, só que ele não achou nenhum pool positivo para essas espécies de Eds que ele investigou. Então, ele fez, bom, já que a gente não achou pool positivo na natureza, vamos fazer a infecção artificial em laboratório, fazer experimento de competência vetorial. E eles fizeram essa infecção, eles observaram que Eds Hensile, de fato, tem uma taxa de infecção e de disseminação baixa, em torno de 7 a 10%, mas tem. O detalhe que eu achei interessante nesse trabalho é que ele diz o seguinte, a espécie mais abundante é o Eds Hensile, e a segunda espécie mais comum é o Culex, que é faciados, mas que ele nem sequer se interessou por investigar. Então, todos os trabalhos anteriores de competência vetorial foram feitos exclusivamente para espécies do gênero Aedes. Por quê? Porque quando se isolou na natureza, se isolou em espécies do gênero Aedes. Bom, e o último trabalho de competência vetorial é esse, que também é do grupo lá do Diallo, em Senegal, ele pegou algumas espécies de Aedes, do gênero Aedes, e fez a infecção artificial para ver quem transmite o vírus Zika lá naquele ambiente. Então, ele estudou algumas espécies, eu não consigo ler aqui, Aedes aegypti, Aedes univiatus, vitatus, luteocéfalos, enfim, várias espécies de Aedes. E a conclusão dele é que todas as espécies são suscetíveis à infecção, todas elas se infectam, mas apenas duas conseguem disseminar. E o Aedes aegypti não está no meio dessas duas. Então, ele mostra que o Aedes aegypti não dissemina nesse trabalho com aquela linhagem viral. As duas espécies que disseminam, não estou conseguindo enxergar daqui, Aedes vitatus e Aedes luteocéfalos. Então, ele demonstra isso. Bom, então, são esses os quatro experimentos de competência vetorial que a gente tem para espécies de Aedes. E aí, juntando outras evidências, a primeira epidemia de Zika em ambiente urbano, que foi na Micronésia, eles afirmaram que coletaram várias espécies de Aedes, todas as coletas foram voltadas para espécies de Aedes. Você vai naqueles criadores de água limpa em ambiente doméstico e tudo, e eles não acharam nenhum pulpo positivo. E a Aedes aegypti, coincidentemente, não ocorre em boa parte das ilhas na Micronésia. Ele é ausente. Nas ilhas em que ele ocorre, ele está numa densidade muito baixa. Então, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Um outro trabalho, também feito lá pelo grupo do Diálogo, coletando espécies de mosquito em ambiente silvestre, ele comparou várias espécies de mosquito para a detecção do vírus Zika. E ele acha que, Aedes aegypti, eita, desculpa, Aedes aegypti tem uma taxa de infecção de 4,08. E uma espécie que ele achou aqui, o Culex. Ai, esse laser não está muito bom. Bom, vocês estão vendo aqui nessa segunda linha vermelha, Culex perfuscus. É uma espécie que está nesse ambiente silvestre e ele tem uma taxa de infecção de 45,4. Ou seja, 10 vezes maior do que a taxa de infecção do Aedes aegypti. Bom, alguns trabalhos que mostraram a relação filogenética do vírus Zika comparando com outros Flavivírus, ele posiciona o Zika um pouco mais próximo dos vírus que são transmitidos pelo Culex, como da encefalite japonesa, o vírus do oeste do nilo. Então, ele estaria mais próximo a esses vírus do que, por exemplo, aos vírus dengue. Aqui também só mais uma representação esquemática, mostrando o Zika aqui em cima, junto do grupo. Bom, se você entrar no site do Instituto Pasté, que tem a coleção lá de vírus, ele mostra todas as linhagens do vírus Zika que foram isoladas de diversos espécimes, de outros vertebrados, de humanos. A maioria esmagadora é de mosquito. Eu diria que 80% das linhagens de Zika que está depositada lá é de espécies de mosquito. Então, vocês podem ver uma quantidade enorme de espécies, de mansônia, anófeles, Culex, várias espécies de Aedes. Então, no ambiente silvestre, quem mantém o ciclo são várias espécies. Então, por que, no ambiente urbano, Aedes aegypti seria o único vilão? Então, a gente fez essa pergunta e decidiu, então, comparar a competência vetorial de Aedes aegypti com outras espécies que ocorrem aqui no ambiente urbano, principalmente, o Culex quinquifaciatus, que tem um nível de infestação em torno de 20 vezes maior que o Aedes aegypti. Então, a gente fez essas infecções em laboratório, grupo controle, sangue sem vírus, grupo infectado, utilizamos duas concentrações de estoque viral, 10 à quarta e 10 à sexta. Acompanhamos os mosquitos em três dias, seis dias, onze dias e quinze dias após a infecção. Coletamos esses mosquitos, dissecamos, separamos o intestino da glândula salivar, porque se o vírus alcança a glândula salivar, significa que ele pode disseminar. E fizemos a PCR em tempo real para detectar a presença do vírus nessas amostras. E estamos fazendo outros experimentos de microscopia eletrônica, vendo a resposta imune através da análise de transcriptoma. Todos esses mosquitos infectados, eu coletei toda a prole, toda a F1. Então, esse material está todo armazenado para a gente detectar se existe transmissão transovariana, que teria uma importância epidemiológica. Enfim, analisamos esse material. Eu não analisei tudo. Então, os resultados que eu tenho são bem preliminares, mas que eu achei importante divulgar. Aqui, só para ilustrar um pouco da infecção, como a gente faz a alimentação artificial. Depois que os mosquitos estão alimentados, a gente dá um resfriamento rápido para eles ficarem meio que anestesiados e a gente poder separar as que se alimentaram e as que não estão engorgitadas, para garantir que só o mosquito que se alimentou esteja participando da análise. Enfim, as nossas principais conclusões. comparando toda essa bibliografia que eu apresentei para vocês aqui, o que é que eu acho importante ponderar? Que a simples detecção de um patógeno em uma espécie de mosquito não necessariamente incrimina ele como o principal vetor sem sombra de dúvidas. Eu acho que isso é extremamente importante. Segundo, a competência vetorial, que são esses experimentos que a gente fez, ela deve ser investigada simulando as condições de campo. porque se você faz com uma carga viral muito alta, isso não representa o que acontece na natureza e pode dar resultados que você vai extrapolar para o campo e que não necessariamente é verdade. Terceiro, a capacidade vetorial deve ser levada em conta. Não só a competência, que é a habilidade de se infectar e de transmitir, mas outros aspectos da biologia do mosquito, como por exemplo longevidade, o nível de infestação em campo, a atração, a antropofilia, no caso, a preferência pelo homem. Então, todos esses aspectos devem ser levados em conta também na hora de você incriminar um vetor. E por último, nós temos vários dados, mas que para a gente, como eu só tenho 15 minutos e não dá para discutir detalhadamente, o dado que eu realmente achei mais importante de apresentar é que de fato a gente conseguiu detectar em glândula salivar de Culex aos 7 dias a presença do vírus Zika em alta carga viral. Então, isso é um dado importante que a gente, para a gente são dados preliminares, porque a gente só processou metade da amostra e que a gente precisa comprovar, obviamente, com outros experimentos, com a amostra de mosquito de campo. Isso é extremamente importante para a gente poder assumir qualquer coisa antes da gente incriminar uma outra espécie. São dados preliminares, mas que eu achei importante trazer aqui para vocês. Bom, e aqui a nossa equipe, um projeto que foi executado 100% com a equipe brasileira. A gente até agora não teve grandes, mas ontem eu tive a excelente notícia. A gente tem um colaborador que é o Valta Leal, não sei se ele está por aqui, da Universidade da Califórnia, que está colaborando com a gente. E a universidade dele liberou um recurso, a gente conseguiu aprovar, é um recurso inicial, mas que vai dar um pontapé inicial para a gente iniciar todas as outras pesquisas que estão por vir. Porque eu acredito que, apesar da pesquisa em mosquito não ser tão estimulada, digamos assim, como em humano, eu acredito que pode nos dar muitas respostas que são importantes para entender a epidemiologia de zika. Se tem transmissão transovariana, se o vírus vai permanecer endêmico, se mantendo nas populações de mosquito, se vai passar para outros vertebrados, o risco, por exemplo, nos Estados Unidos, dele se tornar endêmico e de se tornar silvestre. O tempo, o período de incubação extrínseco, ou seja, quanto tempo o vírus leva para replicar e para ser transmitido. Então, são inúmeras perguntas que a gente está começando. Eu acho que esse projeto foi o pontapé inicial. Obrigada à nossa equipe pela paciência que vocês têm tido comigo e todo mundo que está envolvido no trabalho. Obrigada. Obrigada.